E ainda falando de futebol por aqui, fim de semana em Bauru foi solidário dentro de campo. Craques novos e das antigas se reuniram para arrecadar alimentos, fazendo aí o que mais gostam. Se reunir com os amigos no fim de semana para aquela partidinha é sempre bom, né? Melhor ainda se for em prol de uma causa solidária. Quem está à frente da iniciativa é o Chiquita, campeão da Série A3 de 1993 pelo Noroeste. A disputa reúne jogadores da velha guarda contra a nova geração. De um lado do campo, amigos do Chiquita e do outro, os do Nicolas, filho dele, que hoje joga na categoria de base do Santos. Deus deu uma bênção para nós enorme, para o nosso filho aí, então a gente prometeu que todo ano nós iríamos fazer. Então esse é o primeiro, esperamos que sejam muitos e que nós possamos ajudar muitas instituições em Bauru, que precisam de alimento, precisam de roupas, enfim, se todos fizessem um pouquinho, com certeza seria bastante gratificante. Quem veio assistir a disputa trouxe um quilo de alimento não perecível. Ó, já tem de tudo, feijão, arroz, macarrão, sal, açúcar, praticamente tudo que tem numa cesta básica. E o melhor, tudo isso aqui vai ser doado para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade em Bauru. Esses alimentos vão para a doação para a Esquadrão do Bem, né? Eu escolhi essa entidade aí porque eu sei que eles ajudam muitas pessoas que realmente necessitam, principalmente, né? Você vê que foi mais arroz e o feijão, que é o grosso, né? As pessoas só querem receber, receber. E eu acho que você doando um pouquinho do que você tem, você faz as pessoas muito mais felizes. A pelada também reuniu jogadores de base dos principais times do Brasil. Conseguimos reunir jogadores, aqui tem jogadores da Ferroviária, do Santos, do Curitiba. E o mais importante é poder ajudar alguém, contribuir com os mais necessitados. Mas quem será que vai levar a melhor, hein? A experiência ou a juventude? A juventude aguenta mais correr, né? A experiência, só tem experiência, só. E você sabe, né? Que sempre a experiência leva vantagem. O dia que amanheceu nublado, terminou em chuva, mas chuva de gols. O placar encerrou em time do Nicolas 8, Chiquito 6. Na disputa da experiência contra a juventude, desta vez quem levou a melhor foram os mais jovens.